Música Vissau e Niamena pretendem reforçar relações de população no domínio de segurança. Rússia suspende acordo de explotação de cereais a partir de portos da Ucrânia. Música Notícias do país e do estrangeiro fazem o Telejornal diariamente na televisão da Guiné-Bissau. Boa noite, o Presidente da República do Tchad terminou hoje uma visita oficial a Guiné-Bissau. Mahamad Idris Debi Itno foi recebido no Palácio da República pelo seu chefe de Estado guineense, o Morsi Sokoembaló. Música O acolheu logo a entrada das instalações do Palácio da República. Os dois chefes de Estado mantiveram posteriormente encontro mesmo arregado aos membros das duas delegações, portanto a guineense e a tchadiana, antes de declaração conjunta. O grande estadista da nação tchadiana, o saudoso Marachal Idris Debi Itno, foi um amigo da Guiné-Bissau, mas para mim ele foi muito mais do que um amigo. Dada a diferença de nossas idades e o privilégio em várias ocasiões de poder beneficiar da sua atenção e do seu apoio. O saudoso Presidente do Tchad, Marachal Idris Debi Itno, foi quase um pai para mim. Esta é a herança de amizade que nós os dois regamos sobre os nossos ombros. A minha primeira visita ao Tchad aconteceu em fevereiro, já com ele, em 2021. No plano oficial das nossas relações bilaterais, foi no âmbito dessa minha primeira visita de amizade. E temos os primeiros registros de progresso. Relações que remontam aos tempos do Marachal Idris Debi Itno, pai do atual presidente tchadiano, no Mahamad Idris Debi Itno, são, entre outros aspectos, referenciados e acrescidos, com gratidão expressa. Sr. Presidente, Excelência, Sr. Presidente. Depois do falecimento do Marachal Idris Debi Itno, você deslocou-se pessoalmente em Jamena, pois considerou sempre o Marachal como sendo seu pai para assistir às iséquias, partilhar o luto e a dor do povo tchadiano. Marcou assim a sua compaixão fraterna num momento em que o Tchad foi sacudido pela perda do seu presidente tombado no campo de honra. Ao longo da primeira fase de transição, a República Irmã da Guiné-Bissau, encarnada por sua excedência, exprimiu o seu apoio ao Tchad. O Tchad foi mesmo honrado pela visita de sua excedência no quadro das atividades que marcaram o 62º aniversário da sua independência. É, portanto, um local indicado para mim, dirigir-lhe os meus sinceros agradecimentos por esse engajamento concreto, fraterno e contínuo a favor do Tchad. É continuar a favor do Tchad. O presidente da República do Tchad terminou a visita oficial à Guiné-Bissau no âmbito de relações bilaterais entre os dois países africanos. O presidente da República, Marciso Coimbalo, ofereceu um jantar ao seu homólogo tchadiano, Mahmat Idris Debi Itnal. O jantar aconteceu logo momentos depois da chegada do presidente tchadiano à Guiné-Bissau. É mais uma dessas visitas presidenciais que agradece a Guiné-Bissau no plano internacional com uma diplomacia agressiva e boa que tem orgulhado bastante os guineantes durante o presente mandato do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas e também presidente da CEDEAL, o Marciso Coimbalo. Está-se assim a referir à chegada ontem, sábado, do general Mahmat Idris Debi Itnal, presidente da transição do Tchad, para uma visita de trabalho e de amizade de cerca de 24 horas, em resposta ao convite do chefe estadianense para o reforço das relações de cooperação entre Bissau e Indiamena. Segundo o programa de visita, este jantar oferecido pelo presidente da República realizou-se no Palácio da República, mas antes do teto-a-teto entre os dois chefes de Estado e que deverá ser concluído com a declaração conjunta à imprensa, encerrando assim a primeira visita do presidente da República do Tchad, Mahmat Idris Debi Itnal, em Guiné-Bissau. O presidente da República, Marciso Coimbalo, admite a possibilidade de assinar acordo com o Estado no domínio de prospeção petrolífera. O chefe do Estado de Guiné-Bissau deixou esta garantia, depois de despedir-se com o seu homólogo, Tchadiano, no aeroporto internacional Oswaldo Vieira. Após cumprir a agenda de visita de trabalho no país, menos de 24 horas, o presidente de transição, Tchadiano, segue de volta para o seu país. No aeroporto internacional Oswaldo Vieira, Idris Debi Itnal, despediu-se do presidente da República, Humaru Ciso Coimbalo, e alguns membros do governo. O presidente da República, Humaru Ciso Coimbalo, abriu a possibilidade da Guiné-Bissau assinar acordo com o Tchad na área de prospeção petrolífera e no domínio da defesa e segurança. O Tchadiano é um país petrolífera. Eles têm muita experiência, não são na prospeção. Portanto, não têm uma experiência na área de defesa e segurança. É tudo no papel. E vim fazer visita de 24 horas. E, sobretudo, para explicar o problema da segunda fase de transição. O Tchadiano, no conserto da nação, não preside o CDO no momento. Então, para não perceber, para não ter uma posição junto da União Africana. De referir que a visita do presidente tchadiano a Guiné-Bissau aconteceu no momento em que a República tchadiana vive um momento conturbado, marcado por um processo de diálogo nacional organizado por Debi. 265 professores foram graduados pelo Centro de Formação Serifo Falkamará, em Buba. O ato foi testemunhado pelos familiares dos graduados e demais personalidades. Trata-se do primeiro grupo de finalistas do Centro de Formação de Professores Serifo Falkamará de Buba. São, no total, 265 graduados. Uma cerimônia testemunhada pelos representantes de diferentes departamentos estatais a nível da região, familiares e amigos. Em nome dos formandos, Riogo Gomes pediu maior atenção ao setor da educação como forma de alavancar o país. A nossa tarefa é grande, tanto como responsabilidade aos nossos ombros na luta para uma transformação social e humanista baseados nos desafios políticos do ensino, saberes, criatividade, tendo fundamento de tudo, a cultura, o currículo e a escola. Empenhado com um projeto educativo composto de diferentes aspectos administrativos e pedagógicos. Disciplinas, conteúdo, método e técnica do ensino. Tempo e espaço organizado para conduzir o percurso da escolarização. Representantes do padrinho e da madrinha não esconderam suas satisfações e encorajaram os formandos a continuarem a trabalhar em prol do desenvolvimento do sistema do ensino público guiniense. Em nome do padrinho, fisicamente não está presente, mas a sua alma está junto de vocês aqui presentes. E ele estará sempre junto de centro hoje. Para ele hoje é um marco tão histórico para a província sul e em particular a região de Quínara. Este ato soleno deve servir mais de uma reflexão permanente sobre a necessidade urgente da formação e capacitação dos nossos jovens para enfrentar o desafio e concorrência no mundo globalizado. Desejo sucesso profissional e dedicação aos recém-finalistas na aplicação dos seus conhecimentos em prol da melhoria da qualidade do nosso ensino e também do bem-estar social da nossa população. Cerca de 300 professores graduados pelo Centro de Formação de Guba. Uma mais-valia para o ensino público guiniense, diz o representante do Sindicato dos Professores, presente no ato, que pediu que o referido estabelecimento do ensino seja transformado na Universidade da Província Sul. O país continua a precisar dos professores, por isso o governo vai colocar os recém-formados onde há necessidades. A garantia foi dada pelo diretor dos Recursos Humanos do Ministério da Educação Nacional, Moisés da Ciafá. A cerimónia de graduação dos professores serviu igualmente para agradecer todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização do sonho. Um dia marcante para o diretor do Centro, que assegurou que esse número de novos professores vai minimizar o déficit de professores na Província Sul. Vamos minimizar o problema de falta de professores, pelo menos para a Província Sul, concretamente, regiões de Quínara e regiões de Tombalê. Pelo menos isto. Não passa daquilo que eu tinha dito, que, de facto, o Estado que descorre a formação dos seus jovens, sobretudo na área de educação, então está a pecar e está a cometer erros que depois, mais tarde, vai prejudicar, o número vai ser o próprio Estado. Satisfeito, o diretor dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, Moisés da Silva, diz que o governo fará tudo para colocar os recém-formados. Presidiu o ato o diretor-geral do Ensino Superior em representação do ministro da Tutela, tendo, na ocasião, aconselhados aos professores a estarem à altura dos desafios do futuro. Para alavancar na profissão como professor docente, é necessário possuir habilidades pedagógicas para realizar esta função, porque, necessariamente, qualquer processo de educação é um fenômeno sociocultural, além de ser uma atividade especificamente humana. queremos dizer que o professor deve analisar o contexto para desenvolver a tarefa de ensinar, ter ideias, conhecer as suas necessidades, o que possibilita conceber o melhor plano para alcançá-lo, exemplo, utilizando os recursos e ferramentas didáticas, metodológicas para desenvolver os alunos. Os que sabem devem ensinar, aos que não sabem, aquilo que o aluno deve saber, deve ser ensinado, ensinado e a corruar. Foi apresentado esta semana a Embafatá projeto de microcrédito SILC. A iniciativa de Caritas congregou autoridades administrativas e tradicionais. Após uma vigência de três anos a favor das comunidades rurais nos domínios de crédito e poupança, termina pouco menos do mês o projeto SILC de Caritas de Ocesano de Bafatá, que congrega mais de 20 mil membros e 1.070 grupos a nível das tabancas da região. O padre Lúcio Bregato, é administrador do referido projeto, afirma que a iniciativa permitiu orientar as comunidades na gestão e poupança dos recursos financeiros disponíveis, mesmo estando nas localidades onde não há bancos. O responsável sustenta ainda que durante a vigência do projeto, as famílias abrangidas conseguiram assumir as próprias despesas, sobretudo na educação e saúde dos filhos. Atento aos progressos alcançados junto das comunidades, a responsável do plano da região de Bafatá admite que o projeto de microcrédito contribui para a redução da pobreza nas zonas rurais e periu o empenho das mulheres com vista ao empoderamento da classe. Por sua vez, o governador da região de Bafatá defendeu que o desenvolvimento começa nas bases, pelo que agradece a iniciativa de cartas de Ocesana de Bafatá e aproveita a pedir a continuidade do projeto. Para além de congregar grupos na área de intervenção, o projeto CILC deu formação a 56 jovens prestadores de serviço privado por efeito de orientar e assistir às comunidades nos domínios de crédito e poupança. Gestor do Centro de Recuperação Nutricional, a região de Bafatá está preocupado com o aumento do número de crianças desnutridas. considera que a desnutrição nessa zona está ligada à pobreza. Instituído a favor das crianças da região de Bafatá, o Centro de Recuperação Nutricional local funciona em regime ambulatório com atendimentos semanais e quinzenais destinados às crianças em situações de desnutrição aguda ou moderada. Segundo o gestor do referido centro, durante as sessões de consulta, as mães são sensibilizadas e orientadas sobre a importância da amamentação exclusiva, alimentação complementar e uma cozinha demonstrativa de suplementos nutricionais. De acordo com Adelino da Costa, o Centro de Recuperação Nutricional de Cáritas de Ocesano de Bafatá, por além de oferecer atendimento às crianças desnutridas, os técnicos deslocam semencialmente as tabancas para avaliação e segmento de casos desta natureza. Criado no ano de 1999, período pós-conflito político-militar, a iniciativa de Ocesano de Bafatá abrange a nível da província leste quatro localidades. Presidente da Associação dos Retalhistas dos Mercados de Bissau alerta sobre a ruptura do estoque do arroz no mercado. Ali o Cedí falou no âmbito da visita realizada ao mercado do Bairro de Ajuda. Já lá vão meses que o preço do arroz tem vindo a oscilar no mercado entre 19, 20 e 23 mil francos CFA, justificado pelos comerciantes com base na ruptura internacional do produto. Sobre o assunto, o Presidente da Associação dos Retalhistas dos Mercados de Bissau alerta sobre a ruptura de estoque do arroz no mercado nacional, justificando também a situação com base na subida do preço do produto nos países vizinhos, com destaque para Senegal e Guiné-Córdoba. de onde, segundo ele, saia mais quantidade do arroz para o mercado guiniense. Ali o Cedí foi ainda mais longe, dizendo que, se a situação continuar dessa forma, no próximo mês de dezembro, o mercado guiniense poderá ficar desértico do produto considerado base da dieta alimentar dos guiniense. Perante a situação, o também comerciante apela ao governo no sentido de criar estratégias junto dos importadores para que possam baixar o preço do arroz e demais produtos da primeira necessidade. Recorda-se que o governo, através do Ministério do Comércio e Indústria, elaborou um novo pressário dos produtos da primeira necessidade, mas que não está a ser praticado. Os vendedores do mercado improvisado do espaço verde pedem que seja aumentado, portanto, o espaço do mercado do bairro de ajuda. Consideram que o mesmo não poderá, portanto, acolher-lhes a todos, mas, entretanto, o presidente da Associação dos Retalistas dos Mercados de Bissau tranquiliza. Para se inteirar dos trabalhos de reabilitação do mercado do bairro de ajuda, o presidente da Associação de Retalistas dos Mercados de Capital efetou uma visita a esse espaço. Após de procurar o mercado a ser reabilitado pela Câmara Municipal de Bissau, Aliu Cedi apela à união entre retalistas, pois, como disse, só assim é que estarão em condições de exercerem as suas atividades comerciais. Na ocasião, os comerciantes apelam o aumento do espaço dentro do mercado porque o mesmo não tem capacidade de albergar todos os vendedores que serão transferidos do espaço verde para esse lugar. Por sua vez, Cedi tranquiliza os vendedores de que todos vão caber nesse mercado, mesmo que vier a faltar lugar para os outros. Haverá sempre soluções, portanto, não é preciso entrar em contradições. Se recorda que o espaço verde foi adaptado como mercado desde 2020, no período da pandemia do coronavírus, para evitar a aglomeração das pessoas no mercado de Bandim e Caracol. A Escola Nauana Podibuli graduou 68 finalistas. São finalistas da área de culinária. Este é o segundo grupo de finalistas da Escola de Culinária Nauana Podibuli que recebem os diplomas de licenciatura na área da culinária. Juro dignificar o meu diploma e promover a gastronomia de Inês. Juro! A ocasião serviu para a diretora da escola exprimir as suas preocupações em relação à juventude de Inês. A cerimônia que se assiste hoje demonstra mais uma vez que a nossa, enquanto uma instituição de referência no nosso país, está preocupada com a formação da nossa juventude. Por isso, profissiona para a sociedade vinense é particular aos jovens. A representante dos finalistas mostrou-se agrado com o conhecimento adquirido durante os anos de formação. Com os conhecimentos que nós adquirimos aqui na Nauana Podibuli, eu tenho certeza que com esses conhecimentos vamos realçar o nome da nossa escola. A gastronomia guinense, como o nosso lema diz, promover a gastronomia guinense. A representante do Instituto Nacional de Formação Profissional diz esperar que o setor público dará oportunidade aos jovens quadros. Com uma mínima dose de clareza, integridade, honestidade e decência, podemos, sem roteiros, afirmar que é pura ilusão acreditar que o setor público está e estará a curto prazo em condições de empregar todos os frumanos de todos os centros de formação a nível nacional. Durante o ato foram reconhecidas diferentes individualidades com panos de pente e certificados de mérito. Ao todo, foram 68 finalistas acompanhados dos familiares, amigos e conhecidos. Agnelo Augusto Regala foi reeleito presidente da União para a Mudança. A reeleição aconteceu no âmbito do 5º Congresso realizado em Bissau. No fim dos trabalhos do 5º Congresso da União para a Mudança, o Congresso da Unidade Nacional e Defesa da Democracia, os delegados elegeram de novo Agnelo Augusto Regala ao cargo de presidente da União. E esta é a hora do balanço. Eu acho que foi um Congresso extremamente positivo, um Congresso que permitiu o debate sobre algumas questões e dificuldades que o partido atravessou. Nós lembramos que tivemos um mandato de quatro anos em que houve a Covid, houve uma crise governativa extremamente grave. Agnelo Augusto Regala ainda sublinhou os próximos passos da sua formação política. Mas pensamos que, de facto, a dinâmica do partido continuou e isso demonstrou-se na participação dos militantes do partido de todos os círculos no Congresso, no 5º Congresso. Você foi reeleito quase a mais de 90% de votos. Tem algum significado especial? Não, quer dizer, talvez um reconhecimento o que nós pensamos, um reconhecimento do trabalho desenvolvido, da seriedade, da postura de toda a direção da União para a Mudança, não é só a minha postura, mas, sobretudo, acredito que tenha sido um bocado pelo percurso de coerência, de seriedade que marcaram, portanto, este nosso mandato e que nos valeu, inclusive, as sequelas graves, tentativas, inclusive, de assassinato, que foram considerados por uns como um caso isolado, por outros como um caso de polícia. A União para a Mudança conta estar no quadro e como faz parte do espaço de concentração dos partidos democráticos, contamos que, de facto, possamos ir juntos e trabalhar no sentido de poder ganhar as eleições em conjunto, porque o país precisa, de facto, de uma mudança profunda. Então, é necessário que haja um solavanco que permita que o país retome a sua caminhada normal se queremos que haja desenvolvimento e progresso para todos os guinenses. Nós somos um povo único e devemos assumir-nos como um povo único com todas as nossas diferenças do ponto de vista cultural, étnico, religioso, mas essas diferenças é que devem ser a nossa força. O 5º Congresso da União para a Mudança constituiu seus órgãos de direção e ainda adoptou as resoluções finais da reunião daquele órgão máximo do Partido dos Leãos guinenses. Por esta altura, emite-se o telejornal diariamente a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe é de rotina. Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos pelo Corno da África, nomeadamente na Somália, onde mais de uma dezena de pessoas, incluindo crianças, perderam vida. É o rescaldo de um ataque que aconteceu na capital Mogadiscio, concretamente, junto ao Ministério da Educação. Pelo menos nove pessoas, incluindo crianças, morreram neste sábado na explosão de dois carros-bomba em frente ao Ministério da Educação da Somália, na capital Mogadiscio. Segundo fontes de segurança e testemunhas, as explosões foram simultâneas na entrada do prédio governamental. Ao que tudo indica, os ataques tinham como alvo jovens e civis. Esse tipo de atentado é geralmente atribuído pelas autoridades somálias aos milicianos jihadistas do Al-Shabaab, que atacam regularmente a capital e as principais cidades da Somália. Em Hebron, na Cisjordânia ocupada, um palestino matou um israelense e feriu outras quatro pessoas. O agressor, que abriu fogo perto de um posto de controle da cidade, foi morto por um guarda. Entre os feridos, há inclusive um palestino que recebe tratamento em um hospital. Os três israelenses tiveram ferimentos leves. No Iraque, a explosão acidental de um caminhão-tanque deixou nove mortos em Bagdá e o mesmo número de feridos. A explosão, ouvida em grande parte da capital iraquiana, ocorreu em um estacionamento perto de uma quadra de futebol em uma região no leste da cidade. A explosão quebrou as janelas das casas vizinhas e causou danos em muitos veículos. O recém-eleito presidente iraquiano, Abdul Latif Rashid, prometeu uma investigação para encontrar os responsáveis pelo caso. Rússia suspendeu o acordo de exportação de cereais a partir de portos ucranianos. A Ucrânia justificou a decisão por ataques contra navios russos. A Rússia suspendeu sua participação no acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos. O Ministério da Defesa russo tomou a decisão depois de denunciar um ataque de drones contra seus navios na Crimeia. O pacto, selado em julho com a mediação da ONU e da Turquia, permitiu a exportação de vários milhões de toneladas de grãos bloqueados nos portos ucranianos desde o início do conflito em 24 de fevereiro. A preparação deste ato terrorista e o treinamento dos militares do 73º Centro de Operações Marítimas Especiais da Ucrânia foi realizado por especialistas britânicos baseados em Oxakov na região de Mikolaiv, na Ucrânia. O Ministério da Defesa do Reino Unido rejeitou essas acusações e argumentou que Moscou busca com as denúncias desviar a atenção. A Crimeia foi anexada pela Rússia em março de 2014 após uma intervenção de suas forças especiais e um referendo de adesão denunciado por Kiev e pelos países ocidentais. O território serve como quartel general desta frota e como base logística de retaguarda para a ofensiva de Moscou na Ucrânia. Os ataques contra a península se multiplicaram nas últimas semanas, enquanto as forças ucranianas realizam uma contra-ofensiva para ganhar terreno no sul do país em direção à cidade de Kherson, transformada em fortaleza pelos russos. Mais de 150 pessoas perderam vida na capital sul-coreana. Trata-se de uma tragédia que resultou também em vários feridos em situação crítica. Um país em estado de choque e várias interrogações em torno da tragédia que se abateu sobre Seul. O balanço de mortos por esmagamento durante as celebrações do Halloween na capital sul-coreana já ultrapassa os 150, mas o número pode rapidamente aumentar, uma vez que se registram ainda vários feridos em estado crítico. Tudo aconteceu no bairro de Itaewon, junto ao hotel Hamilton, um local preenchido de ruelas com restaurantes e bares e onde as festividades tinham concentrado perto de 100 mil pessoas, sobretudo jovens. Foi numa dessas ruas estreitas repletas de gente que se desencadeou um movimento de pânico sem saída. Uma testemunha conta que sentiu que havia demasiada gente na rua a empurrar-se para andar e que achou que ia acabar por haver um acidente. O presidente sul-coreano veio prometer uma investigação rigorosa sobre o sucedido Junsu Keol declarou luto nacional e anunciou que a prioridade absoluta do governo agora é dar assistência aos feridos e aos familiares das vítimas. manifestou igualmente dificuldade em controlar a tristeza uma vez que se alentou o seu papel é proteger a vida das pessoas. Segundo as autoridades locais há ainda cerca de 350 desaparecidos. Entre as vítimas mortais contam-se duas dezenas de cidadãos estrangeiros provenientes entre outros do Irão, China, Rússia e Noruega. E a pela atualidade asiática que damos por terminada esta edição do Telejornal a partir da televisão da Inabição. Obrigado pela atenção boa noite e a noite informativa ainda vai prosseguir já com o Jornal Nacional daqui a pouco. Passe bem. Música Música Música